E é isso aí, rapaziada! Álcool astral, carnaval 2014 Em nome de social Social Music Vem comigo que daqui Diretamente do Danadinha a gente manda pra você O swing da banda Vamos lá, todo mundo Tape Music Ai, todo mundo Carnaval 2014 Vem comigo, olha o sucesso Papai, já tô na cama Hoje com a banda E amanhã com a Juliana Papai, já tô com fama De ter uma namorada cada dia Da semana Esse é o sucesso, todo bom E a galera dança, a galera canta Vamos comigo Desde muito pequenininho Vem aprendendo com meu pai Quando eu conversar com a mulher Desde sempre ele me ensinou Não moro em todas, beijo em todas, beijo em todas Sempre me ensinou Quando pequeno eu era inocente Achava estranho cada dia o meu pai Foi uma mulher diferente Hoje em dia eu acho normal Ter quem é sonha e que nem papai Eu já tô fazendo igual Papai, já tô na cama Hoje com a Amanda E amanhã com a Juliana Papai, já tô com fama De ter uma namorada cada dia da semana Papai, já tô na cama Hoje com a Amanda E amanhã com a Juliana Papai, já tô com fama De ter uma namorada cada dia da semana E desde muito pequenininho Vem aprendendo com meu pai Como eu conversar com a mulher Desde sempre ele me ensinou Namorem todas, beijo em todas, beijo em todas Sempre me ensinou Quando pequeno eu era inocente Achava estranho cada dia o meu pai Foi uma mulher diferente Hoje em dia eu acho normal Peguei as manhas e que nem papai Eu já tô fazendo igual Papai, já tô na cama Hoje e amanhã Com a Juliana Papai, já tô com fama E ter uma namorada cada dia da semana Papai, já tô na cama Essa é a música do Dr. Marquinhos Bora, Marquinhos E ter uma namorada Segunda rola o japa com a Isabela Terça-feira o cinema e nada a Marcela Quarta-feira e jantar com a Mariana Quinta-feira e o celular Vai começar o fim de semana Papai, já tô na cama Hoje com a Amanda E amanhã com a Juliana Papai, já tô com fama E ter uma namorada cada dia da semana Papai, já tô na cama Hoje com a Amanda E amanhã com a Juliana Papai, já tô com fama E ter uma namorada A cada dia da semana Henrique Cénez Manteneto, meu parceiro Cadê você, Gontinho? Alô, Vítio Leão Ô menino estourado João Pedro Arraio, meu parceiro O abraço do Andressa Moçada Que tá com a gente Para o Fábio Galera da Trigitane É nóis, Forró do Bom Go! Se for, Forró do Bom Relaxa, sacode o gol Prepara pra fazer de novo Prepara pra fazer de novo Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho Molinho, molinho Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai, vem A gente se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vem Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem No seu corpo eu me escondo Eu me encontro, ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você E é por isso que eu fico todo molinho Bebê Molinho, 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 molinho Molinho, molinho Molinho Te moro, amor Esse é meu carro do Bom Em nome de social Relaxa o sacótico, prepara pra dançar gostoso Relaxa o sacótico, prepara pra fazer de novo Molinho, 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 molinho Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai e vem Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai Do seu corpo eu me escondo e me encontro Ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você E é por isso que eu fico todo molinho Bê, bê, molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho O alojão que é do Rafael é mega tribume Alojão Pedro Arraiz, escorado Forra do bom Ai papai, adoro E a vacina vai Praia e sol, sintonize a estação Bahia de todos os santos, vem viver o verão Carnaval é emoção Vem comigo no comando, joga a mão pra cima e vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vem comigo no comando E o povo vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vem comigo no comando Que o povo todo te vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vem comigo no comando Torra do bom que vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vem comigo no comando E é isso aí meu povo Vai sacudir A galera que é do bom Vai sacudir E meu batera malvado Vai sacudir Joga a mão, vem comigo no comando Joga a mão pra cima e vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando Vem comigo no comando E o povo vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vem comigo no comando E o povo vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando E o rapatelão E o estouro vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Fernando Viana de Granda É o cara que vai empurrando Vai! Praia e sol, sintoniza a estação Bahia de todos os santos, vem viver o verão Carnaval é emoção Vem comigo no comando, joga a mão pra cima e vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vem comigo no comando, e o povo vai empurrando E é isso aí meu povo, vai sacudir a galera aqui Vai sacudir A mochada do Danadinho Vai sacudir Bora meu malvado Vai sacudir Vem comigo no comando Joga a mão pra cima e vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vem comigo no comando E o fogo vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Bora mozinho, bora mozinho O amorzinho que tá empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando E o Leonardo Zinfrônio, esse vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando E a galera toda vem comigo Forra do bom, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando É show! Black CD Vale o Black CD Se é forrado bom Alô bebê todo o paredão Mora meu amigo Cléxon, universo cassário Eu uso o canção aqui Vai para o Lino Júnior Ah, eu já não sei o que fazer Por um pé rapado, com salário atrasado Ah, eu não sei mais onde correr Já fui despejado quando levou meu carro E agora vou conversar com o Lino Júnior Será que ela vai me querer? Só sei que vou saber a verdade Se é dinheiro, amor ou é publicidade E eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu carro Ah, 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 ah Do levo, levo O mundo é tão gostoso Do meu carro Ah, 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 ah E agora prepara a pressão Bota pra cima Ah, 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 ah Eu já não sei o que fazer Por um pé rapado, com salário atrasado Ah, 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 ah Eu não sei mais onde correr Já fui despejado quando levou meu carro E agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Só sei que vou saber a verdade Se é dinheiro, amor ou é publicidade E eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu carro Ah, 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 ah Do levo, levo O meu carro Só o meu carro Ah, 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 ah Já me dá um no devoção Para a pressão, menino Se é social music Oh, pressão Olha o canalzinho da marcha e pizza Olha o canalzinho da marcha e pizza Olha o canal do centro GPS Fume no sapato, alô, Jonathan Vai, menino Ah, 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 ah Eu já não sei o que fazer Por um pé rapado, com salário atrasado Ah, 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 ah Eu não sei mais onde correr Já fui despejado Alô, lua, buirá E agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer Não sei o que vou saber na verdade Se é dinheiro, amor Ah, 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 ah Agora vou sentir o pé Não tenho teto E eu não tenho carro E o quê? Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu carro Ah, 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 ah Do levo, levo Ah, 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 ah Do levo, levo Ela peça o seu bocão Che Se aquela nova é 24 Carnaval 2014 Caminha, carnaval 2014 Bora aqui a mozinha Alô, Rafael, meio Schedulipo Alô, Neução Cópressão Alô, pedo tal Ó, entãoaaaa, ah, ah, ah Oh, dudo Alô, expedito Aí Afonadou Che services Está rolando com a carnaval 2014, da Social Music Sai fora, meu Onde virei com meu amor E olha o jeito que eu tô Tô solteira sexta-feira E quem foi que te falou Que eu tava na pior Mentiu, você caiu Minha tropa preparada Tão andando na parada Já mandei avisar Tudo nosso em Open Bar Minha turma tá viva Me embriagar, partiu Ahá, uhu O Open Bar é nosso Ahá, uhu O Open Bar Não ensusque este meu copo Qualquer bebida eu toque Deixa lá de boa Vai respeitar a moça Que ela quer chamar Ahá, uhu O Open Bar Ahá, uhu O Open Bar Não ensusque este meu copo Qualquer bebida eu toque Deixa lá de boa Vai respeitar a moça Que ela quer chamar Ahá, uhu O Open Bar é nosso Ahá, uhu O Open Bar Vai, porra do com É carnaval dois três e doze Show Eu brilhei com meu amor E olha o jeito que eu tô Tô solteira sexta-feira E quem foi que te falou Que eu tava na pior Mentir, você caiu Minha tropa pularada Tão mandando na parada Já mandei avisar Tudo nosso em Open Bar Minha turma tá ali Eu vou me embriagar, partiu Ah, ah, uh, uh O Open Bar é nosso Ah, ah, uh, uh O Open Bar No pizza, os sacks de meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa Vai respeitar a moça Que ela quer chafar Ah, 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 uh, uh O Open Bar é nosso Ah, ah, uh, uh O Open Bar No pizza, os sacks de meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa Vai respeitar a moça Que ela quer chafar Ah, 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 uh O Open Bar é nosso Ah, ah, uh, uh, uh O Open Bar Social Music Alô, Perdeão Estúdio O Open Bar é nosso O Open Bar não enche o saque de meu copo Qualquer bebê me dá eu toco Deixa ela de boa, vai respeitar a força que ela quer chamar O Open Bar é nosso O Open Bar não enche o saque de meu copo Qualquer bebê me dá eu toco Deixa ela de boa, vai respeitar a força que ela quer chamar O Open Bar é nosso A rua o afinar Oi, Clara Toda Clara com fez o visto Calçado sai velho de vaciar Alô, Gabriel Pedro, ai João Pedro, ai Olha, gatinho Torra, papelão A rua o afinar é nosso E quando ela se liga para o baile Investiria o da L-Hat Ela é tipo um moniquete Destaque na capa da sete Bonerosa, maravilhosa Bonifá se incomoda, Bonifá se incomoda Enjoada na mente brindada Só bebe tequila e chando na taça Essa mina é chava quente É bebida experiente Entra em cena, rouba a cena No camarão ela cena No camarão ela cena Tem de galo, tem de cem Fazer chama que eles vêm Tá causando zuzuzum, tá no giro do R1 Ela porta, ela afoga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No pulso, o alt blade Ouro, desdoto, o pilates Tem armário, tem beck e burro O perfume é tchua-tchua Tem batom, tem maquiagem Só pra retocar o baile Só pra retocar a imagem E quando ela chega para o baile E vestido tá, ele vence Ela é tipo um paniquete Estrapa na capa da sete E tamar com ela sobe E tamar com ela desce E tamar com ela sobe Ela desce, vai Poderosa Maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enchoada da mente brindada Só bebe tequila e chando na taça Essa vinda é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena No camarão ela cena No camarão ela cena Vai, bora Rafa, telão, estourar Porra do gol Ei, menino Número social, milho, quem? Oh! Tem de galo, tem de cem Pode chamar que eles vêm Tá causando os zunzum Tá no giro do R1 Ela aporta Ela apoga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No pulso alto e verde Ouro diz outro esquilás De arvando e blé ficou O perfume é tchou, tchou Tem batom Tem maquiagem Só pra reto ao cara ao baile Só pra reto ao cara em margem É o som do paredão Pode já Alô, Ferreira Norte Arte, luz Veciclo, entretenimento Uh! Ai! Se é sucesso, forrado bundoca Que esse é pra tocar o seu coração Em nome de social Social Music Para André Camussa Alô, doutor Espeguito Júnior Homem forte do doar Qual é que é esse nome? Para Domingos Sávio Quando eu desligar Você não vai saber Mais nada sobre mim Chegamos ao fim E o último alô É na verdade um adeus Esqueça aqueles planos Eles não são mais seus Carnaval 2014 Todo mundo ligado com a gente Bora, Ferreira Norte Balança aí, papai Vai! Por cada noite sem dormir Cada dia que passou Por cada vez Cada vez que me senti assim Pela grana que eu gastei Pelo tempo que perdi Que foi em vão Que foi em vão e eu fiquei sem ter pra onde Cada briga sem noção Cada verso sem refrão Você virou Você virou as costas Você virou as costas pra quem te queria bem Mas não vou ficar aqui Lamentando com você Essa é a última vez Que faço essa ligação Escute bem Escute bem Porque Quando eu desligar Você não vai saber Mais nada sobre mim Chegamos ao fim E o último alô É na verdade um adeus Esqueça aqueles planos Eles não são mais seus Por cada hora que passou E as mentiras que contou Por alguém Que talvez deixei de conhecer Pelas cartas que escrevi Tatuagem que eu fiz Pra marcar O que hoje quero esquecer Esquecer Pra você o amanhã no que existiu Esqueceu tudo o que vivemos ontem Jogou fora dia, meses de lembrança Nosso tempo você desperdiçou Não há mais nada a fazer Quando eu desligar Você não vai saber Mais nada sobre mim Chegamos ao fim O último alô É na verdade um adeus É na verdade um adeus Alô rapaziada do Bis da Goiá Alô rapaziada do Bis da Goiá Tem dias em dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desabar Black CDs, Black CDs, bora Black E aí cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse fase um dia vai me abandonar? É nóis, Luquinha CDs, grava geral Tem gente que tem cheiro de rosa de avena Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um asqueiro vim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrela pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrela pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avena Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Nem a pureza de um asqueiro vim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meu destino pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Vamos nós Vai, 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 vai Porra do bom, fala do diabo Alô, perdão do Viana É show Oh, peça Bota na peça No meu bolsão Domingo o sol do paredão Alô, bebê, amor do paredão Estúdio, morre, não perdeu Vamos do Davi Vai E chega no bar, deixa na tensão Vem na cena até provocar Desce o muro, até o chão Eu fico louco e ela Desce a cadeira E desce a cadeira Olha aqui Alô, Aline Fernandes Ai E desce a cadeira E ela quer vencer E ela quer vencer E ela quer vencer Ela quer vencer Chega no bar, deixa na tensão Vem na cena até o chão Eu fico louco e ela Desce a cadeira E desce a cadeira Renato Camusia Desce a cadeira E desce a cadeira E ela quer vencer Quer vencer E ela quer vencer Quer vencer E ela quer vencer Quer vencer Ela quer vencer Ela quer vencer Quer vencer Alô, Bruidinha No nome dela é Diva Sônia da canconeira Alô, Delasinho, Palastro, Pintos, Alto, Centro, GTS Alô, Júnior, tudo sapatão Vai E chega no bar, deixa na tensão Vem na cena até provocar Desce o muro, até o chão Eu fico louco Desce a cadeira E mexe a cadeira Vai E mexe a cadeira Olha que mexe a cadeira E ela quer vencer Quer vencer Ela quer vencer Quer vencer E ela quer vencer Quer vencer Quer vencer Alô, Heron Alô, Ana Luísa Alô, BBC da Sene Chega no bar, deixa na tensão Vem na cena até provocar Desce o muro, até o chão Eu fico louco Me desce 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 Parabéns! 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 Sempre você me quer Pra ser sua mulher Não pego no seu pé Faça o que você quiser Faça a noite lá em casa Quem mandar sou eu Te dou prazer E o prazer é meu Agarradinha com você Até o dia amanhecer E o café da manhã Com palavras de amor A pedida perfeita Pra noite que se passou E o café da manhã Com palavras de amor A pedida perfeita Pra noite que se passou O seu corpo no meu O meu corpo no seu Sei que você me quer pra ser sua mulher Não pego o seu pé, faço o que você quiser Mas da noite lá em casa quem manda sou eu Te dou prazer e o prazer é meu Agarradinha com você Até o dia amanhecer E o café da manhã Com palavras de amor A pedida perfeita Pra noite que se passou Com palavras de amor A pedida perfeita Pra noite que se passou Com meu corpo no meu Com meu corpo no seu Tá, 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 tá Embora, embola, ê Embora, embola, ê Presidente! Com meu corpo no seu Embora, embola, ê Tá, tá, tá Embora, embola, ê Tá, 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 tá Segura, Nat top! Nógio Dupus Corrinhos, Júnior, cabineiros Tom e clara, é tom da cara conceito Que você me quer pra ser sua mulher Não pego no seu pé, faço o que você quiser Faz a noite lá em casa, quem manda sou eu Te dou prazer e o prazer é meu Agarradinha com você até o dia Comigo você vai E o café da manhã, com palavras de amor A pedida perfeita, pra noite que se passou Com palavras de amor, a pedida perfeita Pra noite que se passou Seu corpo no meu O meu corpo no seu Em bolo, em bolo aí Tá, 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 em bolo, em bolo aí O seu corpo no meu O meu corpo no seu Igual em bola, aí Igual em bola, aí Vai, Fernando Cante! Toma no bom! E isso mesmo é carnaval É carnaval 2014 Social, social music É carnaval 2014 É social, social music Para o espelho do Júlio Vamos de tomar! Relaxa aí, que roto bem Pedi carona, ele também vem E água, pepe em casa E hoje eu vim aqui só encontrar você Vamos festar até o amanhecer E a festa fina começou E tá tudo girando Tá tudo embaçado Mas não tô mesmo não Tô levemente alterado Tudo girando Tá tudo embaçado Mas não tô mesmo não Tô levemente alterado Tudo girando Tá tudo embaçado Mas não tô mesmo não Levemente alterado Tudo embaçado Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado Bora, Marcos Vinicius! Esse vai dar o que falar Nesse cara, vamo, dois vingadores Tô tomando com brilhantes Relaxa aí, eu tô bem Me de carona, então nem vem Guiado, eu bebi em casa e hoje eu vim aqui só encontrar vocês Vamos festar até o amanhecer E a festa apenas começou E tá tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado Tô tirando, tá tudo embaçado Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado Tá tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado Tô tirando, tá tudo embaçado Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado Meu querido Gabriel Chimim, alô menino bom, garoto talentoso, alô Gabriel Liberato Júnior, esse não é fraco não, bora limba, bora limba, bora limba Alô Pantanete, galera do Carnaque, o vulgo, olá Vezinho, viva o dia A de saúde, mãe, fica a tequila, que hoje eu vou ligar Junto com as minas, só luz, mãe, fica a tequila, que hoje eu tô de carro Junto com as minas E essa aqui é nossa, hein? Se você acorda, ó, é muita pressão, meu ojão Alô Paulinho, na Bojá, BRN, irmão, ó, Jinho Olha eu saindo pra uma festa, mas brinquedinho Meu filho, pra onde? Você quer saber com quem eu vou? Eu vou com o Johnny, eu vou com o Jack Dennis, não se preocupe Eu já marquei tudo lá no Facebook Minha mãe me perguntou se ia ter bebida Que é isso, mãe? Por favor, pique tequila Ela me olhou com aquela cara Bora, Jorninha, bora, Ricardinha, pica fogo Alô, Cassis! A de saúde Mãe, fica a tequila Que hoje eu tô de carro Junto com as minas Se confundindo os amigos, só isso Rafaelzinho, Mega Perfume Tamo junto, meu irmão Bora, Tavozinha! Alô, Runei, Ré, Léo Ó, João Paulo, Meirelles Saindo pra uma festa, minha mãe me perguntou Meu filho, pra onde? Você quer saber com quem eu vou? Eu tô com o Johnny, eu vou com o Jack Dennis Não se preocupe, chega o som original do meu terceiro Me perguntou se ia ter bebida Que é isso, mãe? Por favor, pique tequila Ela me olhou com aquela cara de tristeza Diz, filho, você tem certeza? A de saúde Mãe, fica a tequila Que hoje eu tô de carro Junto com a de saúde Mãe, fica a tequila Que hoje eu tô de carro Junto com as minas A de saúde Mãe, fica a tequila Que hoje eu tô de carro Junto com as minas A de saúde Mãe, fica a tequila Que hoje eu tô de carro Junto com a mina Absalute, mãe, fica a tequila E hoje eu tô de carro junto com as mina Absalute, mãe, fica a tequila E hoje eu tô de carro junto com as mina Absalute, mãe, fica a tequila E hoje eu tô de carro junto com as mina Absalute, mãe, fica a tequila E hoje eu tô de carro junto com as minas E saudade Quando morrer Desse nome E quando Sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Na roda do amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor Na roda do amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor Equipe MKT Oh, equipe decente Oh, amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor Meu amigo Gabriel Chimeles Oh, menino talentoso Bora, Gabriel Fernando Viano Meu parceiro de granja Alô, Fernando Marinho Tô com o lado dela Quando a gente fica ao lado de uma pessoa Que ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando a gente fecha os olhos E no pensamento está fotografado Justo disse alguém Quando estiver no dia triste Basta o sorriso dela Pra você ficar feliz Quando se sente realizado Vem dizer que encontrou O bem que você sempre cuja Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Messias Santiago, tá aí meu Olha a resposta Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor É amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor 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 É o melhor do Brasil Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Se identifica o perfume Isso é amor Olha a resposta Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor É amor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor É o encontro de metades A rosa e o verde é flor Joga pra cima! Eita! Oh, eu vacilei Oh, eu me lasquei Tava falando com a menina E a outra hora da madrugada Em casa sem som Fiquei meu notebook Pra bater um papo Com a mulherada E dar uma cutucada No meu peito Alô Henrique, céu Casa sem som Liguei meu notebook Pra bater um papo Com a mulherada E dar uma cutucada No meu peito Era o meu begueta Que falava comigo Batia com o sapo De perder o juiz No web, campo E até de manhã Artuzinho do Zawá Até o bugão Amor Seu peito tá aberto Seu safadinho Tá pronto, tá? Eita! Oh, eu vacilei Oh, eu me lasquei Tava falando com as menina Não fez, não denetei Eita! Oh, eu vacilei Oh, eu me lasquei Tava falando com as menina Não fez, não denetei Liberado o Júnior Segura! Cuidado no Facebook Não vacila não, meu lima! Altas horas da madrugada Em casa sem som Não liguei meu notebook Pra bater um papo Com a mulherada E dar uma cutucada No meu peito Galera de arco-verde Do meu ferramuco Tá comigo! Pra bater um papo Com a mulherada E dar uma cutucada No meu peito Era de uma gata Que falava comigo Batia no sapo De perder o juiz Falou, é brincar Fui até de manhã Quando eu fui no banheiro Minha mulher Acobou e falou Amor Amor Tem um piso e tá aberto E a dozinho e tá o ataque Eita, forrós Quem tá? Oh, eu vacilei Oh, eu me lasquei Tava falando Gabriel Chimenez É o rei do feixe Oh, eu vacilei Oh, eu me lasquei Eita, marinho Não deixe o feixe aberto não, patrão E na piscina Eu sou seu tubarão Pegue, ah, te pegue, ah, ah, ah E na piscina Eu sou seu bovinho Te dou beijinho Te dou beijinho E o ar pra cima Vai, 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 vai Paulino Júlio Cabeleteiro Alô, eu me lasquei Malves Cabo com o sonho Socia Palmas, eu vou lá Deixa eu gostar de rio Deixa eu gostar de mar Pra se ver no aquário Roda, rodar A gente se gosta A gente se combina Por isso o nosso lado Alô, meu tio Na piscina Eu sou seu tubarão Eu te pegue, ah, 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 ah Com força, design e colchões Na piscina Eu sou seu bovinho Eu te dou beijinho Eu te dou beijinho Eu te dou beijinho E na piscina Eu sou seu tubarão Eu te pegue, ah, 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 ah E na piscina Eu sou seu bovinho Eu te dou beijinho Eu te dou beijinho Na cama é gostoso brincar de travesseiro A brincadeira continua embaixo do chuveiro E corre pra varana lá embaixo do clima Mexa igual a gente caia na piscina E na piscina eu sou seu cubarão E na piscina eu sou seu gostoso Eu te dou beijinho, eu te dou beijinho, eu te dou beijinho E na piscina eu sou seu cubarão E na piscina eu sou seu gostoso Eu te dou beijinho, eu te dou beijinho Olha peixe gosta de rio, peixe gosta de mar Mas viver no aquário, não dá, não dá A gente se gosta, a gente se gosta A galera do Pernambuco tá com a gente E na piscina eu sou seu cubarão Eu te pegue não, eu te pegue não E na piscina eu sou seu gostoso Eu te dou beijinho, eu te dou beijinho Na piscina eu sou seu beijinho, eu te dou beijinho E na piscina eu sou seu tubarão Eu te pegue não, eu te pegue não E na piscina eu sou seu gostoso Eu te dou beijinho, eu te dou beijinho Joga mal em cima, só quem tá solteiro Nesse carnaval de 2014 Só vai andar todos os solteiros do bar do muro Bora pra riscar Joga, joga Olha o swing, olha o swing Vai Tô solteiro Quer namorar comigo Se a cara do Mato Início Ele viu sim Que a mar é proibida Solteiro Quer namorar comigo Que a mar é proibida Olha o good life Eu quero só amor, eu quero só prazer Não quero nada zero e vim só pra te ver Sem estudo afim, não quero nem saber Quero um excelente e volta pra tecer Essa festa é só emoção Para meus filhos, é pura cruzão Todo mundo curtindo o meu som Faz tempo tudo, tá aqui, faz aqui Chico, pareca, vai Tô solteiro Licença, Thiago Bora, Gordinho Tô solteiro Que a mar é proibida Tô solteiro Quer namorar comigo Que a mar é proibida Já, 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 já Segura a onda aí, meu velho Segura a onda Vai, vai Isso é forrado bom Galera do posto trevo Galera do posto mil Esse ano vai no mar Na praia do povo Todo mundo vai pra lá Pra praia do povo Carnaval 2014 Na praia do povo E o Messias vai tocar Na praia do povo Vai, 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 vai Isso é forrado bom Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Pra praia do povo Praia do povo Está no meu coração Coração de mais forte Quando dá tempo de verão A temperatura aumenta A roupa de menino E babassulã E eu tô cantiz Praia do povo Que eu fui Vai, vai Preparada, rapaziada Esse é forrado bom A nossa mocinha A loucura do ideal Pra você Para o João Paulo O negro negro E bronzeado De pequeno outro povo E quem foi dirigido Uma sobra de coco 60 quilômetros De Aravaína Vai, eu tô torrendo E uma carrada de mina E de meu sustento Na praia do povo Eu já senti muita saudade Já tô muito louco Saudade da memória Mó no coração Andulha revoltada Só se eu não fazerão Deixa isso pra lá Para Gabriel A loucura Bota pra quebrar Esse é forrado bom Viva, viva Pra cima Certo que é forrado bom Tatuagem no pensamento Vai, a mocinha A pressão É bom sinal Porque você quis fazer amor comigo Se era só solidão Porque você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu que é assim tão fora de mim Tô sem rumo Louco e paixão Manda pra perna Eu assumo Vai Pra esquecer teu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me troca igual Tá vindo raiz Tá doendo a saudade Não consigo Você pegou pesado com o meu sentimento Fechando a tatuagem no meu pensamento E fez passarinho se mandou no vento Deixou no teu peito esse gosto de amor Porque você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia Você pegou pesado com o meu sentimento Fechando a tatuagem no meu pensamento E fez passarinho se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Porque você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Porque você quis fazer amor comigo Será só por solidão Porque você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração E eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louca de paixão Fora da razão Eu assumo Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Pra doer da saudade eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fechando uma tatuagem no meu pensamento E fez passarinho se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Porque você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Você pegou pesado com o meu sentimento Fechando uma tatuagem no meu pensamento E fez passarinho se mandou no vento Ela passou no meu peito Carnaval é da social e os que? Você não liga e diz que tá Renatinho gostou sona Eu não lembro se o meu coração vai te esperar Até o dia que você volta Carnaval do dia 14 Não tem igual É social Social Isso é forró do bom Diz o que eu preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que eu preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desde o início Você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado As coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Uou, uou, uou E já não é bem assim Uou, uou, uou Já não está mais perto O fim Do nosso amor Nosso amor Diz o que eu preciso Diz o que eu preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que eu preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não me tento A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes Penso na gente Em um recompenso Melhor e bem diferente Lava JRL Mas tem que a parte de você Uou, uou, uou Amor fazer por merecer Uou, uou, uou Por que não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que eu preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que eu preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Tá escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Defende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Também Diz pra mim Diz o que eu preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que eu preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder Diz o que eu preciso Diz o que eu preciso Pra te ter aqui comigo Diz o que eu preciso E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder O que é isso?